Música Tribunal aplica a prisão preventiva para o Guido HSM e Tama Desconfia envolver a casa do homicídio Isaac Sinaraia. Música E a primeiro interrogatório, Ministério Público, NB Representa Procurador Luís Hernani Arangel promove arguído o crime homicídio simples, NB Previsto e Artigo Atosida Tolo Nulo Ressingualo, Fusi Código Penal Timor-Leste. João Carlos Marito da Costa, GMN. 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 João Carlos Marito da Costa, GMN.